Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Insidercast. Por que a síndrome da impostora continua atormentando as mulheres? Bom, nesse Insidercast vamos falar sobre esses fatores psicológicos que afetam a saúde mental das mulheres e que são um verdadeiro limitador para o avanço de muitas futuras executivas e empreendedoras. Bora criar uma rede de apoio para essas líderes e potenciais líderes que identifiquem os sintomas e busquem formas de superar essas barreiras psicológicas? Para ajudar a gente nessa jornada, a gente recebe hoje a Cláudia Ferris, investidora anjo, membro do Comitê de Análise de Startups para Investimentos e, recentemente, também empreendedora. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Insidercast. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer. Boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Cláudia. E, para começar, já vou te fazer uma pergunta. Se você já sofreu dessa síndrome que a gente vai falar hoje, da síndrome da impostora, e como foi superar esse problema que acomete tantas mulheres, Cláudia? Olha, eu sinceramente não, tá? Eu pensei muito, né? Eu sempre penso muito, né? Se eu sofri desse mal, né? E, graças a Deus, não. Provavelmente porque eu venho de uma família onde as mulheres têm um papel muito forte, né? Muito importante. Então, eu sempre fui muito estimulada a trabalhar pelos meus sonhos, né? A buscar aquilo que eu queria. Sempre fui muito encorajada. Eu acho que eu tenho um exemplo muito legal na minha casa, que era minha avó, né? Que era uma mulher super batalhadora, foi uma vencedora, veio do nada. Então, eu acho que pelos exemplos, né? Que essa síndrome, ela... Você tem essa condição, né? E o meio em que você está, né? Ele só acirra isso. Então, eu acho que, de alguma forma, né? Penso, refletindo bastante, né? Sobre mim, assim, sobre a minha carreira, minha vida. Eu acho que eu fui muito feliz, assim, com a minha família, né? Que me deu uma estrutura muito boa, porque as mulheres tinham um papel muito diferente já. Muito diferente da cultura, né? Que a gente está acostumada. Então, não, eu não me lembro de ter... Eu podia ter medo, né? Eu acho que eu tive receios, né? Eu tinha medo de... Em alguns momentos, né? Em algumas promoções, em alguns momentos que eu estava exercendo cargos maiores, né? Com mais responsabilidade, eu tinha medo. Eu falava, nossa, né? É muita responsabilidade. Como que eu vou lidar com isso? Eu acho que o maior medo que eu tinha era o medo do isolamento, né? Da liderança. Porque a liderança, ela é solitária, né? Então, você tem que, muitas vezes, tomar decisões sozinha. Você vai, né? Tomar... Você fica sabendo de informações que você não pode compartilhar. Então, assim, eu acho que esse era o meu maior medo. Sempre foi. Do isolamento, né? Das pessoas não me verem mais como Cláudia. Me verem como um cargo. E eu ficar muito sozinha. Mas a síndrome propriamente dita, não. Bom, Cláudia, a gente até comentou aqui no bastidor que síndrome da impostora não vê gênero, né? Então, vamos chamar os nossos meninos aqui do InsiderCast para continuar esse bate-papo com a gente. Primeiro, deixa eu ver quem vem primeiro deles. Primeiro ele, que vem sempre o quê? Nas Asas dos Pombos. O pai dos pombos. O rei de Oz. Aliás, o menino de ouro de Oz, né? Porque a gente tem o outro que é rei de Santos e Adjacências. Mas o menino de ouro de Oz. O pai das pautas do InsiderCast. Ele, Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo. Você já sofreu de síndrome do impostor, Fábio Oliveira? Olha, eu estou sentindo agora. O verdadeiro síndrome do impostor com essa abertura. Bah, mas eu nunca sofri como a Cláudia. Eu sempre tive muitos medos, né? Medo de avançar uma promoção. Medo de tentar algo novo. Medo de empreender, por que não, né? A gente começou essa jornada aí um ano. Mas a gente sempre... Eu sempre tive medos. Mas me senti assim, como um impostor, uma fraude. Não. Mas é uma coisa que acomete muita gente. Como você falou, não vê gênero. Mas a gente vai querer desmistificar todas essas... Essa questão do impostor. E a gente promete nesse programa hoje, né, Cleiton? Seja bem-vindo aí ao InsiderCast. Queria saber se o Cleiton já sofreu dessa síndrome. Porque já que ele é rei de Santos, de Ascências, rei das luzes, o pai das luzes. Se a gente tem o pai da pauta, a gente tem o pai das luzes do pai do cenário do InsiderCast. Que é o Cleiton, não é mesmo? Você já sofreu? Cara, eu quero saber se você já sofreu síndrome do impostor. Eu vivo a síndrome do impostor todos os dias. Eu só disfarço muito bem. Mas sim, eu acredito que eu sou um impostor todos os dias. E por isso eu tento sempre melhorar um pouco a cada momento. Mas o questionamento, se eu sou realmente quem as pessoas me veem, como falam, todo momento eu tenho isso. É engraçado, né? E vocês falaram aí que não é exclusivamente de mulheres. Exatamente isso. E a gente pensa que vai ser descoberto a cada momento. Graças a Deus eu não fui descoberto ainda. E espero nunca ser descoberto. E a Barra Rodrigues? A Barra Rodrigues vai fugir dessa? Não, é que eu vou acabar respondendo aqui ao longo do nosso papo com a Cláudia, né? Ah, tá escapando, né? Não, não tô escapando, não. Pelo contrário, eu acho que síndrome da impostora, no meu caso, né? É uma coisa que tá meio inerente à minha personalidade até. Eu sou uma pessoa, por mais que eu brinque aqui muito e esteja sendo cada vez mais eu aqui no InsiderCast, estou me permitindo ser eu. Essa pessoa que brinca com todo mundo, essa pessoa que zoa, né? Que chora, que ri, enfim. Mas eu sempre acho que eu não sou capaz das coisas. Eu tenho uma autoestima muito baixa. Pode parecer que não pra quem tá vendo e ouvindo a gente, mas eu sempre me cobrei demais. Então a Cláudia vai ajudar a gente aqui ao longo do episódio até entender um pouco mais sobre isso. Deixa eu colocar a Cláudia aqui no centro, porque hoje a nossa estrela é ela. e já temos uma pergunta, não é? Perto de tantos reis, né? Quase é uma monarquia aqui. É o Império Insider. Tem o seu lado bom, tudo na vida tem o seu lado bom. Eu acho assim que a gente vai falar durante o episódio, mas uma coisa que me veio agora na mente é o seguinte, por causa dessa síndrome também a gente sempre busca melhorar o tempo todo, mas é claro que a gente também se sabota muito, é muito engraçado. Eu acho que esse episódio vai ser muito especial pra mim, viu, Cláudia? É, você já tá falando muitas coisas aí que são características de quem tem síndrome de impostor, né? Viu? A palavra autoconfiança, autoestima, o medo que alguém descubra se eu sou uma farsa, isso tudo faz parte do síndrome de impostor. Sim. Cláudia, eu vou começar fazendo uma pergunta, acho que você já respondeu até um pouquinho na introdução, mas assim, embora as mulheres conquistem cada vez mais espaço nas empresas, né, seja como empreendedoras ou seja como líderes, a gente sabe também que ainda existem muitas barreiras psicológicas que ameaçam essa evolução de representatividade feminina, né? Entre elas é a famosa síndrome da impostora, que é quando a pessoa acha que é uma fraude e que teme que as outras pessoas vão descobrir elas a qualquer momento. Queria saber, Cláudia, se você acredita que realmente isso é um problema cultural e que vem da forma como as mulheres foram criadas desde as suas ancestrais e como a sociedade ela acaba reproduzindo isso? Cleiton, olha, falar um pouquinho da síndrome aqui até a gente chegar nas origens dela, né? Então, como a gente já conversou, ela atinge tanto homens quanto mulheres, tá? Esse conceito, né, ele foi criado em 1978, ele é antigo, né, foram duas psicólogas que pegaram uma amostra de pessoas para entender fatores, né, de bloqueio na carreira, principalmente, e chegou-se, né, a esse nome, né, síndrome do impostor, né? Apesar de ela influenciar tanto homens quanto mulheres, né, as mulheres são muito mais impactadas do que os homens, né, mais de 50% das mulheres, tá, sofre em algum momento da vida dessa síndrome, e tem uma pesquisa que fala que 70% das pessoas, pelo menos uma vez na vida, teve uma ocorrência de síndrome do impostor, tá, então isso é geral, né, então, como você colocou, isso é caracterizado, né, isso é, na verdade, um instrumento de autossabotagem, tá, ele tá muito ligado, sim, a autoestima, né, então, quanto menos você confia em você, quanto menos, e menos consciência você tem disso, é mais você se autossabota, né, na vida e na carreira. Essa questão, ela pode ser amplificada, né, se você tiver num ambiente muito competitivo, tá, então, aí eu posso falar um pouco da minha carreira, né, com praticamente aí 30 anos de carreira, em ambiente corporativo, e agora num ambiente de inovação, trabalhando em venture capital, e com startups, o que eu percebo, né, o que eu percebi é principalmente no início da minha carreira, né, assim, os ambientes eram muito agressivos, né, então, é, o que se valorizava era você ser, era quem falasse mais alto, né, era um tom de voz, que era um tom de voz pra, se confundia, né, você ser firme com você ser rude, né, e isso não faz parte da natureza da mulher, né, Então, a origem, né, desse problema, ele vem do nosso, de uma sociedade patriarcal, né, onde as mulheres foram, o papel da mulher foi suprimido, né, então, a mulher sempre teve uma posição inferior, né, vi de, só se pensar a primeira vez, né, que as mulheres tiveram direito ao voto, quando você pensa, né, assim, que as mulheres não, elas eram educadas, né, para ser mães, né, donas de casa, não muitas mulheres iam para a faculdade, né, fazer um curso superior, isso não era valorizado e nem se achava que era necessário, isso é um estereótipo, né, de gênero, na verdade, né, as mulheres, é aquela brincadeira das meninas vestem rosa e os meninos vestem azul, né, então, isso é um estereótipo criado pela sociedade, né, há séculos, e aí os nossos avós, os nossos pais, isso vai sendo transmitido, né, e fica num inconsciente, né, então, isso gera essa sensação de fraude, né, ah, alguém vai, um dia alguém vai descobrir que eu não sou nada disso, né, ah, eu tenho que me esforçar muito mais, porque gera, assim, tem uma série, né, de comportamentos que vão sendo gerados a partir disso, né, e a pressão psicológica é enorme, né, isso pode gerar burnout, isso pode gerar uma série de problemas de saúde mental. Cláudia, e uma pergunta que não quer calar agora para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como podemos identificar a síndrome da impostora, do impostor, que está dentro de, que habita dentro de nós? Que habita dentro de nós. São alguns comportamentos, né, que a gente começa a ter, né, então, assim, você, é... Uma coisa é assim, né, você de fora identificando uma pessoa que convive com você, e outra é você mesmo, né, desenvolvendo o autoconhecimento para perceber isso em você, tá? O primeiro fator, né, que acirra, né, a síndrome da impostora, ou do impostor, né, é a falta da autoconsciência. Quanto menos você se conhece, né, menos você nota o seu comportamento, né, e os impactos que o seu comportamento tem na sua vida, né, por exemplo, se diminuir, né, pessoas que têm dificuldade de receber reconhecimento, né, então, você fala, poxa, olha, você fez um ótimo trabalho, né, ou hoje você está bonito, ou está bonita, etc. A pessoa, não, não, aí a pessoa se desvaloriza, né, isso é um comportamento. É uma percepção distorcida da realidade. A pessoa não consegue... É muito sério, né, essa síndrome. As pessoas acham que pode parecer um mimimi aí, mas não é, né, assim, a pessoa não consegue, né, ter segurança, né, para falar de si próprio, para receber reconhecimento. Outro ponto que você... que ajuda a identificar é o grau de autocrítica, né, aquela pessoa que acha que nunca está bom, nunca é suficiente, né, que ela se esforça, se esforça, mas ela mesmo se cobra demais, né, então, ela está sempre achando que está imperfeito tudo o que ela faz. Outro sintoma é a comparação, né, então, por exemplo, num ambiente de trabalho, se a pessoa gostaria... vamos imaginar que a pessoa queria uma promoção, né, queria uma determinada posição e outra pessoa foi promovida. Aquela pessoa... A pessoa com síndrome, ela faz muitas comparações, né, com outras pessoas, se diminuindo. Ah, aquela pessoa foi promovida porque ela é melhor que eu nisso, nisso, nisso. Ela não consegue racionalizar, né, olhar para o processo, entender por que que ele aconteceu. Ela consegue, na sua insegurança, na sua baixa autoestima, né, ela faz uma comparação para se diminuir ainda mais. Alguns sintomas que aparecem é o alto grau de ansiedade e algumas vezes até depressão. E tem um último que eu não falei, que é o isolamento. Existe uma questão que é o senso de não pertencimento. A pessoa está num lugar e ela acha que ela não merece estar ali, e aí ela começa a sabotar e ela fala, eu não pertenço a esse lugar. Então, ela não consegue conectar com o ambiente que está ao redor dela. Caramba. Cláudio, durante a sua fala, né, duas coisas me saltaram, assim, aos olhos, que foi o seguinte, né, você falou da competitividade e também da comparação, né. Claro que o episódio é sobre mulheres, mas eu queria deixar aqui um depoimento, né, que é o seguinte. Se vocês ouvirem aí, acho que é o caminhão aqui que está fazendo barulho, tá? Mas é assim, né, a gente está em home office, então... É isso aí, essa é a vida. Aqui está tocando o sino da igreja. Mas, assim, uma das frases que mais me marcou quando eu era criança é o seguinte, você é negro e por você ser negro, você tem que ser duas vezes melhor que todos. E isso eu ouvi até os meus 10 anos de idade, e, tipo, eu levava muito a arriscar isso. Na escola, eu tinha que ser duas vezes melhor. Em tudo que eu fazia, eu tinha que ser duas vezes melhor. Então, assim, isso me deixou extremamente competitivo em várias coisas e demorei muito tempo para aceitar o fato de que eu não preciso ser duas vezes melhor em tudo que eu faço. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem nas coisas que eu amo. E ponto. Mas é muito engraçado, porque às vezes eu me pego assim competindo em coisas bestas, que não têm sentido. É, que não têm sentido, né, mas você, a competição, ela é competição com a gente mesmo, né, na verdade, né, assim, porque, mas, é porque, mas, é, para mim, o principal drive, né, assim, o principal motivador tem que ser porque você quer ser melhor. É igual um corredor, né, assim, eu quero melhorar meu tempo, né, eu quero nadar com mais velocidade, né, mas é porque, para mim, aquilo é importante, né, não porque eu tenho que me comparar com alguém. Essa questão de raça mesmo, ela cria exatamente o efeito que você está colocando. Eu não imagino o quão terrível isso é, porque você, não, você é negro, então você tem que ser duas vezes melhor. É a mesma coisa como é, ah, você é mulher, você tem que ser três vezes melhor, entendeu, para poder se destacar. E isso não tem um efeito positivo, né, assim, não é uma competição justa, porque ela é com você mesmo, né, você não está competindo com ninguém, você está competindo com você. Exatamente. E, Cláudia, o Fá perguntou ali no começo, né, do episódio, se eu sofro disso, se eu já sofri disso, você foi descrevendo os sintomas, eu fui até me emocionando aqui, já, para quem está vendo, eu já estou com o nariz armelho aqui, já dei uma enxugadinha aqui no campo, porque eu sofro com todos eles, que você, ponto um. É, imagina. Eu me vejo em todos eles, e nesse momento de vida, me vejo muito no último, que você até retomou para falar, que é o isolamento. e eu queria saber de você, listado os sintomas e percebido os sintomas, como a gente faz para superar tudo isso? Como que você, eu vou falar, deixa eu falar um pouquinho só, né, eu peguei uma lista aqui, dos tipos de, os tipos de sensação, né, da síndrome de impostora, então, eu vou falar deles primeiro, para poder falar como que a gente consegue identificar e tratar isso, tá? Então, são um, dois, três, quatro, cinco tipos, tá? O primeiro é a perfeccionista, que é essa que, né, nunca está bom o suficiente, tem dificuldade de delegar, e é uma candidata ao burnout, né, o burnout é um termo que a gente usa quando emocionalmente, sua cabeça, né, para de funcionar, né, você entra num nível de estresse emocional e físico altíssimo, né, que é nocivo para a saúde, né, hoje se fala muito em saúde mental, né, exatamente para evitar isso, tá? Aí tem a super heroína, né, que é uma orca rolica, né, que ela, ela precisa, ela acha que ela precisa trabalhar mais que todo mundo, né, para poder provar que ela é boa, tá? E que ela não é uma farsa, né, e ela procura a aprovação de terceiros, tá? Aí tem a gênia, né, que precisa acertar sempre, ela, para ela, para ela ter segurança, ela precisa ter todas as respostas, né, e ela sente vergonha quando ela tenta responder alguma coisa e ela não consegue, ela se sente exposta. E aí volta um pouquinho no que o Cleiton estava falando, né, assim, da questão da competitividade, né, você está competindo com você mesmo, então você quer, você acha que você vai mostrar que você sabe se você tiver todas as respostas, mas isso só existe na sua cabeça, né, inclusive sobre a ótica de liderança, né, olhando para a liderança humanizada, a liderança por empatia, é importante que você saiba fazer perguntas, não que você tenha as respostas, né, que você estimule as pessoas a pensar, né, inclusive você mesmo. Aí a gente tem a instrumentista, né, que quer resolver tudo sozinha, então também são pessoas que acham que elas têm que se provar, né, então elas acabam não delegando, acabam se isolando, acabam não trabalhando em time, porque elas sentem uma necessidade muito grande de provar que elas são capazes. E, finalmente, a especialista, né, que acha que o valor dela está baseado no quanto, no que ela sabe, no quanto ela sabe sobre aquele tópico, é muito parecido, né, com a gênia, né, então são pessoas que têm medo de exposição, aquelas pessoas, não sei se vocês já viram essa sensação, né, a pessoa está na reunião e ela está com medo de falar, né, as pessoas, isso tem muito pessoas introspectivas, por isso que isso vale tanto para homens quanto para mulheres, né, e a pessoa já é introspectiva, né, então ela fica morrendo de medo, né, de abrir a boca e falar, não, eu não tenho nada de importante para falar, a pessoa já se desvaloriza, quantas vezes eu não escutei isso, a gente fala, não, eu não tenho nada inteligente para falar, eu não tenho nada para agregar, então com esses sintomas todos, né, olhando todos os estudos, né, de como tratar a síndrome de impostora, precisa de ajuda, tá, a pessoa precisa de ajuda, porque passa, né, pelo autoconhecimento, tá, então nem sempre a pessoa tem culpa, tá, assim, de chamar de culpa, ou perdão aí, porque eu não achei uma palavra melhor, mas a pessoa, assim, não é, isso não é voluntário, né, assim, eu escolhi ser assim, né, tem uma série de causas, né, que precisam ser tratadas, então, sob a ótica profissional, né, você começa com um coach, né, uma pessoa que vai te ajudar na sua jornada de autoconhecimento, para que isso seja diagnosticado, né, para que você perceba, né, que você está se desvalorizando, né, tirando o mérito, né, das coisas que você faz, e algumas vezes o próprio coach já direciona para um psicólogo, né, mas aí é necessário fazer uma psicoterapia, né, para tratar, porque tem, pode ter causas profundas, né, dependendo, eu vou pegar, desculpa, Cleiton, te usar de novo como exemplo aqui, mas se eu viro para uma criança, né, e digo para você que você tem que ser duas vezes melhor, aquilo vai ficar na raiz do seu inconsciente, e você compulsivamente, né, está ali sabotando e duvidando de você, então provavelmente você tem alguma causa, né, algum, a gente chama de gatilhos, né, que gera isso, né, por isso que quando você me perguntou se eu tinha tido, aí eu falei, puxa, não tive, por quê? Porque eu tenho mulheres na minha família, né, que são muito exemplo para mim, né, assim, que são mulheres que lutaram muito, vieram do nada, né, então elas reforçavam isso, não, mulher, assim, eu acho que eu dei muita sorte, porque elas eram o oposto disso, né, que mulher tinha que ser igual, e tinha que ser, não, a gente não tinha esse tipo de discussão na minha casa, né, mas com certeza, se eu tivesse tido, eu teria passado por isso, tá? Outra coisa, então, o desenvolvimento do autoconhecimento, ele é fundamental, tá, para você tratar, né, para você saber lidar com isso. E outra técnica que é muito utilizada, tá, para que a pessoa veja, se olhe no espelho, é uma análise 360, o feedback 360, né, que é um sistema em que você pede feedback para pares, para o seu gestor direto, às vezes para clientes, né, para outras pessoas que são escolhidas, e aí muitas vezes as pessoas se surpreendem, né, porque aí elas veem a leitura de, o comportamento delas, que é muito melhor da avaliação que elas mesmas têm. E é muito interessante, né, porque aí no final da análise sempre aparece o gráfico, né, eu, né, aí tem lá meu gestor, meus pares, né, meus diretos, etc., e aí você vê a diferença, né, então as pessoas, as pessoas que têm essa assínio, elas tendem a se avaliar muito pior do que as pessoas, né, do que os seus colegas de trabalho. E isso é um instrumento muito poderoso, sabe, para ajudar no autoconhecimento e na melhora da autoestima. Inclusive você listou cinco exemplos, né, Cláudia, da síndrome, você foi denominando cada um, eu acho que, não tem um sexto, não, que mistura todo mundo assim, não balaio, só porque aí eu me encaixo nesse sexto, que eu sou um pouco de cada coisa que você descreveu aí. Mas talvez, é, eles estão muito interrelacionados, não vai ter, então, provavelmente o sexto deve ser a mistura de todos, porque eu acho que a gente acaba tendo um pedacinho de cada um, né, eu acho que a síndrome não é exata, né, a gente, como ser humano, a gente não é exato, né, não é a UB. A gente não é uma ciência exata, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Ouvindo vocês conversando, eu percebi, dá para perceber o seguinte, talvez até o insider que estiver ouvindo, ele vai perceber isso também, que a síndrome do impostor, ela é muito criada na infância, primeiro ponto, e também o seguinte, né, são em lares onde se exige muito e se comemora pouco as vitórias. Isso, isso é um ponto super importante, aprender, é o reconhecimento, por isso que as pessoas têm dificuldade de receber reconhecimento, né, você fez um bom trabalho, né, você é muito bom o que você faz, porque não teve o reforço positivo, só o reforço negativo. E até uma... Você não fez mais que sua obrigação, sempre, e nunca o parabéns, né? E nunca o parabéns, que legal o que você fez. É interessante, né, como são pequenas coisas que vão criando monstros, né? E até complementando, desculpa te cortar, Fá, complementando só um pouquinho do que vocês estão falando, na verdade, quando a gente recebe um elogio e a gente se vê em tudo isso que a Cláudia está trazendo, a gente não consegue agradecer e falar, ficar feliz, pelo contrário, a gente quer achar a próxima coisa para resolver, a próxima coisa para se superar e para mostrar, não para a gente, mas para o mundo, que, pô, desculpa aqui, mas aqui é nossa casa, a gente pode falar, né? Eu sou foda. Sim. Mas é uma coisa que a todo momento você fica se cobrando, tipo, já te falaram que você é foda dois minutos atrás, você não precisa ficar procurando uma outra coisa para você mostrar o que é. É, você confunde na sua autocrítica, né? Que é muito elevada, você fala assim, não, eu tenho, não, é arrogante, né? Não, não, é menos, né? Deixa eu calçar a sandália da humildade aqui, já me elogiaram, Já está bom, próximo. Não, assim, sabe, eu tenho o hábito, todos os dias, né? Quando termina o dia, eu paro um pouco, penso no que eu fiz o dia todo dentro do que eu gosto de fazer, né? Dentro do meu trabalho, aí eu, sabe, aí eu me dou o direito de ficar feliz, eu falo, poxa, hoje eu tive um dia bom, hoje eu fiz isso, 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 eu conversei com essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, sabe? Eu me permito sorrir com as coisas que eu faço, falo, poxa, foi um dia legal, né? Foi um dia bom. Tudo bem, assim, sabe? Aí eu vou dar amanhã, outro dia, vou fazer tudo de novo, não tem problema, mesmo, mas, sabe, se der um minutinho para comemorar é para celebrar, né? O dia que você teve, né? Porque a gente não tem só dias ruins, nem só dias bons, né? Mas a gente consegue achar, com certeza, pelo menos uma coisa boa que aconteceu naquele dia, Eu acho que a celebração tem que ser um hábito na vida das pessoas, né? E eu ouvi vocês falando, aí tem outra coisa, às vezes quando você recebe um elogio, você, não é que você até questiona se aquilo deu certo, você até aceita muitas vezes, mas você pensa, peraí, será que essa pessoa está entendendo tudo o que ela está falando sobre mim? Vamos tentar achar um ponto errado, vamos ver algum defeito ali no que ela está falando. Vamos achar um defeito, né? Exatamente. Mas até voltando um pouquinho o que vocês falaram, eu acho que vai muito mesmo da questão de dentro de casa, porque aconteceu exatamente comigo, assim, os meus pais, eles sempre falavam, comemora as pequenas vitórias, a sua saúde, o fato de você levantar de manhã, já é uma vitória, né? Você vai começar um novo dia. Você vai começar um dia novo, você tem saúde, né? Exatamente. Isso também foi um nutri na minha cabeça, eu falei, não, se eu estou levantando, acaba a gente também evitando você pensar negativamente nas situações, né? E comemorar as pequenas vitórias, como vocês falaram. É, a felicidade está nas coisas simples, né? Que a gente fala, a felicidade está nas coisas simples, então a gente tem que celebrar, sim. Claudio, agora eu queria sair um pouquinho do tema, né? Para fazer a pergunta coringa. Normalmente a gente pergunta para o Insider, né? Para ele escolher o número de 1 a 10, mas a gente descobriu no bastidor uma coisa muito interessante, que acho que todo mundo gosta aqui, e eu queria saber um pouco mais dos seus cachorrinhos, né? Você falou que tem 5 doguinhos, eu queria, eu queria ser possível você falar, isso, o nome deles e contar-se um pouquinho sobre eles. Tá bom, vamos lá. Então, assim, bom, é uma das minhas paixões, né? Uma das grandes paixões da minha vida são os animais, né? Então, eu sempre tive cachorro, gato, papagaio, tudo que você imaginar, né? Então, hoje eu tenho 5 cães, vou começar na escadinha aqui, né? O mais novo chama-se João, o João é um vira-lata que a gente adotou e ele acabou de fazer 2 anos, né? É super alegre, amoroso, assim, é a alegria da casa. e depois do João vem a Maria, aí o João existe por causa da Maria, inclusive, né? Porque a Maria precisava de um amigo, porque a Maria tem autismo e não sei se vocês sabiam que cachorro também tem autismo, né? Então, ela tem autismo. E aí, ela, assim, ela super, com muito medo, ela foi rejeitada, ela é uma dash, de pelo longo, e ela foi rejeitada. E aí, a gente acolheu e ela, assim, ela não entrava dentro de casa, sabe? Ela não ficava perto da gente, ela esquecia quem a gente era, né? Então, a gente achou que um amiguinho ia ajudar, aí veio a Maria e o João. A Maria tem um ano a mais, né? A Maria acabou de fazer 3 anos. Depois, a gente tem a pipoca, que eu ganhei de presente, eu tinha perdido um cachorro, aí, uns amigos que têm um pet me deram de presente. É a pipoca, é uma Jack Russell, é um capeta, assim, a dona da casa, né? Um amor, assim, uma coisa horrorosa, mas é um doce de cachorro também, né? E depois dela, a gente tem o Maurice. O Maurice é um vira-lata que vai ser resgatado também, é um doce, um lorde, é um cachorro super doce, super amoroso. E, por último, a gente tem a Manu, a Manuela. A Manu acabou de fazer 15 anos, é minha velhinha, que eu adoro, minha companheira de home office, de terapia, de tudo. Ela está sempre comigo aqui, grudadinha do meu lado, né? Então, assim, eu adoro animais, né? A gente contribui para algumas ONGs, né? Que resgatam cães e gatos. Aí, como um dos projetos de vida, né? eu acabei comprando um PET, né? Que tem um projeto especial, de ser mais, além do, assim, a gente chama de centro de bem-estar, né? Para animais. Então, tem todo um tratamento especial para cachorros com deficiência, né? Que tenham amputação, ou que sejam paraplégicos. A gente vai fazer um trabalho de órteses e próteses, e agora, para eles também. a gente faz um tratamento diferenciado, né? De acupuntura, tem aromaterapia, a piscina com ozônio, né? Então, esse é meu projeto especial de vida, né? Que é uma coisa que eu adoro, que eu amo fazer, né? E eu amo, simplesmente, assim, para mim é impagável chegar em casa e eles estarem aqui, sabe? Sempre felizes, com amor incondicional, é minha alegria. Poxa, o animal é um amor puro, né? Depois, a gente quer saber mais sobre esse projeto, viu, Cláudia? Depois você conta para a gente, deixa as redes sociais que a gente... A gente está no Instagram, estamos no Facebook, no TikTok, a gente vai ter o Halloween agora dos cachorros, vamos fazer uma festa. Que legal. O nosso propósito é um jardim sensorial, então, o nosso propósito é fazer o cachorro se sentir um cachorro, porque a gente acaba fazendo eles ficarem muito civilizados, né? E aí, aquilo na verdade, isso que a gente faz é bom para o ser humano, mas não necessariamente para eles, né? Então, a gente faz de tudo para eles se sentirem cães de verdade. Poxa, que legal. É um projeto bonito. Cláudia, agora voltando à nossa pauta, muito legal tudo o que você falou, conhecer um pouco de você, né? Por trás do crachá. Mas voltando para a pauta, a gente falou da síndrome da impostora, falou do cenário, falou de como identificar os problemas, né? Da síndrome da impostora e como pode ser resolvido. Mas agora a gente vai entrar num quarto passo, que é a questão da líder, né? Da mulher que quer ser líder ou uma empreendedora de sucesso. você foi uma executiva de muito sucesso, hoje também é uma empreendedora de sucesso. E a gente queria saber quais dicas você poderia trazer aqui para a audiência de como a mulher pode se preparar dentro da... Ela superou todos esses limites da síndrome e como ela pode se preparar para alçar voos ainda maiores, tanto na carreira quanto no empreendedorismo. Olha, acho que eu vou falar um pouco dos meus aprendizados na vida, né? Eu sempre fui muito feliz nos meus gestores, eles sempre me ensinaram muito e aí com isso eu aprendi que é importante você ter um mentor, uma mentora. Procure ajuda, tenha uma pessoa que te inspira, que você confia para te direcionar, diferente do coach. O mentor, ele divide experiências, ele é um conselheiro, ele vai te ajudar na sua caminhada. Então, eu tenho alguns mentores na vida, eu falo na vida porque realmente é na vida, com quem eu divido tudo, são pessoas com quem eu sempre compartilho as decisões que eu quero tomar, os momentos da minha vida. Então, acho que isso é uma coisa importante desde o início da carreira. Tem alguém que você se inspira, um modelo, uma pessoa que tem valores alinhados com os seus, uma pessoa que você confia e aí vencendo a síndrome de impostora, não tenha vergonha de pedir para essa pessoa te mentorar, te acolher, te ajudar no desenvolvimento de carreira. Outra coisa que eu aprendi na vida é que você tem que seja você mesmo, seja genuíno. Então, quanto mais genuíno, quanto mais você for você mesmo, não tem crachá, não tem cargo, não tem nada disso, porque isso tudo, a gente está a alguma coisa. Então, para construir um nome, o nome é o que a gente tem. Então, você precisa ser você mesmo. Então, seja você mesmo, seja sempre fiel aos seus valores, não tome decisões que não estão de acordo com os seus valores, você vai se arrepender, você vai ser infeliz, você não vale a pena, não existe mais essa, eu acho que isso ponderou no meio corporativo durante muito tempo, as pessoas acabavam tomando decisões de carreira simplesmente porque a carreira era linear, era o A, depois o B, depois o C, e muitas pessoas acabaram um burnout ou foram infelizes, simplesmente, um dia aquilo acabou e a pessoa não sabia nem quem ela era mais. Então, não seja um personagem, seja você mesmo, porque as pessoas vão aprender a admirar você pelo que você é. Então, acho que na jornada da liderança, quanto mais genuíno e mais empático você for, mais garantia de sucesso você tem. E sempre aprenda, a gente nunca sabe tudo, é o que a gente estava falando antes aqui, que é uma das características da síndrome, você querer ter todas as respostas, você oprime as pessoas, você não dá oportunidade de desenvolvimento para o outro e nem se desenvolve. Então, seja curioso, faça perguntas, tem uma coisa que eu faço muito que é mentoria reversa. Então, eu pego pessoas normalmente de gerações diferentes, pessoas jovens que estão no início de carreira para me dar mentoria. Então, isso é uma coisa super legal, super divertida, porque eu aprendo para caramba. Estou pegando uma pessoa de uma outra geração, com uma outra cabeça, que pensa diferente de mim para me ajudar. Se cercar de pessoas que pensam diferente de você. Antes, as pessoas faziam um recrutamento baseado em pessoas que se pareciam comigo mesmo. Isso é uma receita de fracasso. Então, isso não é diversidade, inclusive. Para empreender, eu acho que, além de tudo isso, você tem que ter o apetite para o risco. Eu acho que empreender é risco. Você vai arriscar, você vai não ter medo de errar. Ah, errei. Ok. Eu não estou levando, obviamente, que eu não estou falando que é para esquecer questões financeiras, etc. Mas, para aprender, você não pode ter medo de errar. Então, empreender requer muita coragem, principalmente no Brasil. Mas, são sonhos que você tem que perseguir. Então, você tem que tomar risco, tem que tentar, vai quebrar a cabeça e tenta de novo, de novo, de novo. As grandes inovações acontecem exatamente por causa disso. Eu acho que, por último, eu falaria uma coisa que eu aprendi com a vida, depois de algum certo tempo da minha carreira, que é o propósito. Principalmente, depois que eu saí do meio corporativo, uma das coisas que ficou muito clara para mim é que eu precisava ter um propósito muito claro na minha vida. Quais são os meus pilares? Por que eu trabalho? O que me faz sorrir? O que me faz ficar feliz comigo mesma? O que eu estou agregando na sociedade? O que eu vou deixar de legado? Então, acho que são perguntas que a gente tem que constantemente se fazer. Eu acho que eu venho de uma geração que, para dar certo, você tinha que crescer na carreira e financeiramente você tinha que ter estabilidade. Mas eu admiro muito as novas gerações. Acho que vocês trabalham de uma forma completamente diferente por propósito. E eu aprendi com vocês, com essa geração, que eu quero trabalhar por propósito. Então, todos os meus projetos têm um propósito por trás, seja a diversidade, seja a inclusão de mulheres, de deficientes, o impacto que vem através da tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, tudo o que eu faço hoje, eu me pergunto se eu aceitar fazer esse projeto, ele está ligado aos meus propósitos, eu vou ficar feliz. Ah, então vai. Então, eu vou ficar feliz. Então, eu posso trabalhar mais, mas eu vou ficar feliz. Então, ok. Então, eu faço isso. Eu acho que na carreira, carreira hoje, para mim, tem um conceito diferente. não existe mais aquele modelo de carreira, eu não acredito naquele modelo de carreira linear, que você passa do cargo A para o B, para o C. Eu acho que carreira é um portfólio. Então, o que eu tentei fazer, estou fazendo com a minha carreira é basicamente isso. Então, eu queria ter uma experiência corporativa, agora eu quero estar no ecossistema de inovação, agora eu quero empreender, agora eu quero ir. Então, eu acho que carreira é isso. Eu acho que a vida hoje, ela te dá um milhão de oportunidades, de experiências e coisas que você pode fazer, sabe? Então, não dá para fazer a mesma coisa durante 50 anos, principalmente porque a gente está vivendo mais. Então, acho que a gente pode se divertir muito mais. Cláudia, falando de todos esses seus aprendizados, vivências e investimentos, hoje você faz parte do projeto Leris da Bosta Investimentos, que vai investir em startups que sejam lideradas por mulheres ou que tenham soluções destinadas ao público feminino, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa para a gente aqui e para os nossos insiders também. Claro. Bom, eu comecei como investidora na Bosta Nova dois anos atrás porque eu queria aprender mesmo, né? Como investir. E aí eu fui notando, né? Que não tinha, assim, ao meu redor, né? Eu via nas reuniões, tinham muito poucas mulheres investidoras e muito poucas startups fundadas, né? Ou cofundadas por mulheres. Aí, como eu tenho um, esse é um dos meus propósitos, aí eu procurei o Bosta Nova, né? Falando, ah, eu queria criar um pool de investimentos para mulheres, né? E aí já tinha uma pessoa, né? Que já estava fazendo a Carol Pfeiffer, né? Que já estava com essa ideia, aí eu me juntei a ela, trouxe mais uma investidora, ela trouxe mais duas, e aí nos juntamos, né? E montamos uma tese de investimento, que é o que você acabou de descrever, né? Então, o nosso objetivo é estimular as mulheres, né? A aparecerem, né? Porque não é que, assim, tem muito menos mulheres fundadoras e cofundadoras, mas não é que elas não existam, né? Assim, aí vem um pouco da síndrome da impostora, né? A mulher é perfeccionista, né? A mulher é para fazer um pitch, né? De ir para dentro da startup, né? Para receber investimento, ela se prepara 200 vezes mais, aí ela acha que ela está pronta, dou muita mentoria, né? E às vezes eu pergunto, né? Para a mentorada, eu falo assim, mas por que você ainda não submeteu a sua empresa para receber investimento? Ah, não, eu não estou pronta. Ah, não, não está bom ainda. Ah, não, isso eu não vou, entendeu? Então, assim, o nosso trabalho também é estimular startups, né? Aí a gente vai procurando no mercado startups, né? Que tenham mulheres cofundadoras ou fundadoras para trazer, né? Para que elas passem por essa experiência, né? E, obviamente, também as empresas que têm soluções para o mercado feminino, que aí é menor ainda, tá? Parece que tem muito, mas não tem. E do outro lado, a gente trabalha tentando trazer mais mulheres para serem investidoras, né? Isso é uma coisa interessante também, que também é cultural, né? As mulheres tomam menos risco do que os homens. Os homens arriscam muito mais, eles têm muito menos medo de errar do que as mulheres. E também é uma questão cultural, né? Do papel da mulher, né? Da provedora ali, da segurança, né? Da âncora, porque apesar da mulher ter um papel diminuído, ela também é uma âncora, né? A mãe é uma âncora. Então, as mulheres não arriscam tanto. Então, muitas mulheres, mesmo mulheres em carreiras corporativas, etc., elas nunca investiram, né? Numa startup, nunca participaram de uma mentoria. Então, a gente trabalha atraindo investidoras também. A gente acredita nessa corrente do bem, né? Assim, uma vai puxando a outra e vai ajudando e você vai mudando o cenário. Mas, né? A gente aceita investidores também, né? Homens, porque a gente discutiu muito a nossa tese, né? E a gente falava o seguinte, você só muda um cenário, né? De minorias se você incluir pessoas, né? Então, não adianta nada eu criar um negócio só para mulheres, né? Feito por mulheres, para mulheres, só com mulheres, né? Porque eu não vou mudar o status quo. Então, a gente recebeu, a gente tem investidores homens, né? Assim, os homens apoiam muito dentro do grupo, porque a gente precisa criar a consciência que existe essa diferença, né? Então, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente incluí-los, né? Ou senão, a gente mesmo já está já está cometendo o mesmo erro, né? De exclusão. Então, para você deixar de ser minoria, você tem que atrair a maioria para entender qual é o seu problema, sensibilizar, né? E foi um movimento muito legal, porque aí os homens mesmo olhando falaram, poxa vida, não tem mesmo, né? Porque às vezes a gente falava assim, tá bom, olha em volta da sala de reunião e vê quantas mulheres, você conta nos dedos, quantas mulheres investidoras estão sentadas nessa sala, né? Se a gente tem 100 investidores, tinha 10 mulheres, né? Então, por que só tem 10? E eles mesmos, é, não sei. Eu falei, pois é, então vamos mudar. E aí eles mesmos começaram a trazer investidores para dentro do grupo, tá? Inclusive, a gente falou com uma outra pessoa que também faz parte desse grupo, que foi a Cássia Messias. Ah, que legal. A gente falou muito sobre empreendedorismo feminino aqui no Insidercast com ela. E a gente até comentou também com ela de um projeto que a gente foi beneficiado, que você estava falando sobre projetos femininos para mulheres, que é uma mentoria voltada para mulheres do Instituto IVG, do Instituto Vassal Gordoni. E que eu fui beneficiada, mas aí depois, em decorrência disso, os meninos também foram impactados por isso. Insidercast também nasceu um pouco por causa dessa união de forças que veio depois dessa mentoria. Que bom. E a gente até tem a Edna, que é a mentora dessa mentoria, como a nossa madrinha aqui. Ah, que legal. É muito legal. E assim, a gente percebe, inclusive, no Nós Por Elas, que é esse programa, que realmente é isso que você falou, Cláudia, da importância dos homens participarem desse tipo de iniciativa, justamente para que a gente mude esse paradigma de, tipo, só mulheres falando para mulheres, coisas para mulheres. Não, é todo mundo falando para todo mundo. É todo mundo falando para todo mundo, né? Isso em relação a todas as minorias, né? Você só deixa de ser minoria quando todo mundo abraça a causa. Exato. E, assim, a gente até tem o lema aqui de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. Isso. Que passa um pouco por isso que você está falando, né? A gente realmente entender que a gente precisa mudar os cenários, mas antes de qualquer coisa, entender que todo mundo é ser humano, né? Exato. Então, para quebrar as barreiras, a gente tem que ampliar os campos, né? Isso. Você tem que abrir a cabeça, né? Abrir a mente. Primeiro, por isso que eu sempre volto na empatia, né? Porque eu posso não entender 100%, né? Sei lá, vou voltar no Cleiton aqui, tudo que ele passou, né? E o Cleiton não vai entender tudo que eu passei como mulher também. Mas, entendeu? A gente pode, pelo menos, ter empatia, né? O que eu acho que é pior na sociedade é quando você entra em negação, né? Que você não dá voz, né? E você acha que aquilo é uma bobagem, né? Tem gente que até agora, não, assim, ah, é, não tem que fazer iniciativas de diversidade e inclusão. Não, não tem que fazer, né? É importante fazer, né? Como é que você quer vender um produto dentro da sua empresa que não reflete a realidade da sociedade em que você vive? Tem uma experiência que eu estou tendo agora que é maravilhosa que é com o pessoal da Equal Web que é uma empresa israelense que veio para o Brasil e eles fazem... Eles têm um aplicativo que traduz as páginas web para deficientes algumas deficiências físicas e deficiências cognitivas, né? E a gente tem pelo menos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E eu não tinha ideia, né? Assim, de quão excluídas essas pessoas são e foram, né? Durante a pandemia. Imagina que você é uma pessoa que tem autismo e você precisa entrar numa página web e aquela página se move, né? Ou tem contrastes de cores, etc. Você pode ter um choque, né? E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, né? Quer dizer, então que durante a pandemia enquanto eu estava aqui fazendo compras, né? Online essas pessoas não conseguiram nem acessar o site. São 45 milhões de pessoas, né? Então, por que que você deveria se preocupar com isso? É assim, nem que seja um interesse econômico meramente mas você fala assim você está excluindo 45 milhões de consumidores que não têm acesso à internet. Aí nós estamos falando em transformação digital indústria 4.0 e eu não estou nem considerando um site que as pessoas conseguem acessar, né? Já caiu essas barreiras é uma ignorância você achar que uma pessoa que tem autismo é uma questão extremamente inteligente, né? Não vai ter acesso à informação da sua empresa, né? Que ela não vai ser um consumidor um potencial para você. Então, tem muitos aspectos, né? A inclusão mas eles começam com a empatia. Eu preciso primeiro, sabe? Respeitar a dor do outro. Eu posso não entender integralmente mas eu preciso reconhecer que ela existe, né? Nossa, sensacional a sua fala Eu lembrei assim só voltando um pouquinho e a Bárbara e o Fábio também podem me complementar depois, né? Que a gente fala tanto de diversidade e inclusão e aí tem o povo que fala sobre meritocracia também, né? E aí o... Como é que é o nome dele? Bárbara? John Dier? Wellington Silvério Wellington Silvério ele trouxe um questionamento muito, muito pontual muito interessante que particularmente eu não tinha ouvido, né? E ficou muito... E aquilo me tocou muito, né? Que é o seguinte, tá? A gente quer ser meritocrático seria um mundo ideal se todo mundo fosse meritocrático mas como você quer ser meritocrático se as pessoas partem de pontos de partida diferentes? Diferentes, né? Então, por exemplo tá, a gente vai fazer cargos meritocráticos na empresa e nesses cargos o melhor vai conseguir essa vaga mas tá lá no pré-requisito falar inglês e aí você pega a pessoa que nasceu uma classe média classe média alta que teve inglês desde os quatro anos e você pega a pessoa que tá fazendo uma faculdade particular da mais baratinha que mora na periferia que tem que viajar quatro horas por dia duas para ir duas para voltar do trabalho e essas pessoas vão competir num ambiente igual isso não existe, né? Exato concordo com você é difícil é muito difícil então a diversidade e inclusão passa pelas adaptações também e assim é uma questão não de cara, assim empatia é uma inteligência e as empresas elas precisam entender isso, né? que quando você usa empatia você não tá sendo legal descolado você está sendo inteligente porque imagina né, Cláudia essas empresas que não se adaptaram a esse público de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência elas não tiveram acesso a esse mercado e perderam perderam e continuam perdendo né, porque continuam sem entender porque que eu tenho que me preocupar com isso então eu não sou uma pessoa sabe, de bandeiras sabe, Cleiton? eu acho que eu prefiro ser a ação né, então assim, eu falo não, se eu fosse inclusão é um negócio importante então eu preciso contribuir, né? eu preciso fazer alguma coisa né, que são os trabalhos que eu tenho tentado fazer porque no final a gente é muito ignorante ainda né, assim eu não tinha ideia de um monte de coisa então alguém parou para me explicar né, e aquilo mexeu comigo e eu falei poxa, eu vou dedicar uma parte do meu tempo né, entrei no conselho da empresa e estou ajudando essas pessoas a divulgarem a mensagem é, e entrarem nas empresas né, assim como a questão das mulheres assim como a questão de negros né, porque assim você vai fazendo é, você vai olhando né, as suas minorias é muita coisa mas se a gente fizer um negocinho sabe, eu acho que você já está contribuindo se cada um de nós fizer alguma ação né, você já consegue ir mudando porque eu concordo com você eu adoraria que o mundo fosse meritocrático mas eu concordo 100% com a sua fala né, assim mas se eu parto de lugares diferentes eu já estou eu já excluindo eu já exclui né, então uma coisa uma coisa interessante também está para contribuir com tudo que vocês falaram super, a empatia é super importante mas a gente tem falado aqui no Insidercast também do amor no mundo corporativo parece até uma palavra proibitiva você ter amor no mundo corporativo a gente teve um episódio recente com a Patrícia Amato uma artista plástica que ela ela foi executiva durante muitos anos e hoje ela usa a arte para trazer essa mensagem para o mundo corporativo e a gente acredita também que além da empatia por que que a gente precisa ter certas reações no mundo corporativo que são desiguais né entre gestor subordinado às vezes até do subordinado para o gestor também a gente tem casos aí horríveis né no mundo corporativo então por que que a gente também não pode discutir a palavra amor no mundo corporativo e ser uma coisa muito mais leve para todo mundo e com amor a gente traz a empatia traz o bom relacionamento e também faz uma empresa melhor e mais engajada sim não é papo de bicho grilo né Fábio e assim falando de uma maneira bem escrachada por que que a gente tem que ser babaca no mundo corporativo em algumas situações né por que a gente ainda precisa eu acredito que o mundo corporativo ele ainda ele herdou muito do do da mentalidade das primeiras indústrias que foram baseadas em exércitos né da revolução industrial e tudo mais e eles continuam replicando esse modelo mas não faz mais sentido mas não faz mais sentido e mais mas o que é isso né Clayton e Fá eu acho que além disso que vocês trouxeram por que que a gente tem que deixar de ser ser humano no mundo corporativo pra ser um mero robô né um escravo da indústria vamos dizer assim um personagem né um personagem por que que a gente tem que vestir até voltando na própria síndrome né por que que a gente é a gente se obriga a vestir uma persona que a gente não é pra agradar pessoas que não vão nos agregar nada que não vão agregar nada né e deixar de lado quem a gente é em essência porque o mundo corporativo cobra isso da gente é hoje a gente eu acho que é uma escola desculpa mas é exatamente o que vocês estão falando assim acho que isso vem da época do Jack Welch né que era o presidente da foi o presidente da GM durante muito tempo né essa escola da agressão né de você ser um personagem executivo aquele estereótipo né homem branco então isso perdurou durante muito tempo isso está começando a mudar né hoje a gente fala muito em liderança humanizada né que é essa questão de falar de amor né de empatia de você de sensibilidade né de você se fragilizar né o líder que consegue dizer olha não sei né ou aquela pessoa que fala poxa eu não estou bem né hoje eu não estou bem você está bem né eu acho que a pandemia ajudou muito isso sabe então você vai são ondas de mudança né então hoje eu acho que é inaceitável assim como é inaceitável ter uma empresa que impacta o meio ambiente é inaceitável ter uma empresa né que não tem uma mulher em carga executivo não tem um negro sabe assim é inaceitável né então você sabe que não tem banheiro né sem gênero então essas coisas estão ficando inaceitáveis porque uma nova geração entra no mercado de trabalho e você quer se identificar com a empresa é a questão do propósito né então você olha e fala não eu quero trabalhar numa empresa que eu tenho orgulho né por quê? porque tem valores parecidos com os meus né se você então eu acho que esse circo ele vai ser desmontado sabe e eu já conheço vários líderes que estão fazendo isso que estão desmontando né essa questão dos personagens sabe e a valorização é pelo genuíno né para que você seja você mesmo porque aí você vai ser mais feliz e na pandemia é exatamente o que a gente está falando eu estou falando com vocês mas eu tenho cinco cachorros dentro de casa o cachorro podia latir né aí bate o sino da igreja né o outro a criança chora aí de repente aparece uma criança na câmera isso é a vida como ela é né então eu acho que a pandemia mostrou isso para todo mundo a pessoa falava não espera um minutinho aí vários calls que eu estava fazendo a pessoa falava só um minutinho aí vinha a filha olhava na câmera dava tchau tchau tia entendeu então assim você quer coisa mais legal que isso entendeu a gente teve oportunidade de se conhecer de uma outra forma né porque as pessoas essas são as pessoas de verdade com as quais a gente trabalha né sensacional Cláudia e você tocou no assunto de liderança né a próxima pergunta é a seguinte Cláudia se você é uma executiva sênior você tem mais de 30 anos de experiência multinacional de tecnologia no Brasil e no Canadá você possui experiência relevante em ambientes B2C B2B experiência em criar negócios sólidos e com crescimento exponencial e para você ser essa mulher de sucesso que seu histórico já conta a gente quer aqui fazer uma pergunta inspiracional para as pessoas que estão nos ouvindo quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais para você chegar até aqui e se você puder contar para a gente pelo menos um desafio e o que que você aprendeu ao superar esse desafio você poderia contar para a gente sim bom olha eu acho que autoconhecimento é a primeira coisa que eu colocaria tá assim o exercício do autoconhecimento né de eu conseguir estar aberta a feedbacks né mesmo que eles fossem ruins né até eu falo não tem feedback bom ou ruim né ou não tem feedback ruim na verdade é mas conseguir não levar as coisas para o lado pessoal sabe saber não não é comigo né assim se a pessoa estiver legitimamente tentando me dar um feedback sobre um erro meu né alguma coisa que eu precisava melhorar eu acho que isso foi uma coisa que contribuiu muito na minha carreira né resiliência né que é você sabe às vezes fracassar em coisas que eu tenho um grau de exigência muito alto né assim eu quero eu quero sempre fazer o melhor mas por mim né assim porque para mim é importante e aí quando eu errava eu ficava frustrada aí como lidar com essa frustração como lidar com essa frustração e filtrar essa frustração para que isso não abatesse meu time né por isso que eu comecei falando que a liderança era solitária então nos dias que eu estava frustrada eu vinha para casa eu não ficava no escritório por exemplo porque eu não queria transparecer para o meu time que eu estava frustrada porque eu não queria que eles ficassem frustrados né que eles olhassem para mim e falassem nossa está tudo ruim então assim isso faz parte da expectativa que as pessoas têm em relação a você né falar puxa ela está e vai dar problema né porque então eu me refazia sabe assim em termos de meditava sabe eu me dava um tempo eu me dava um tempo como ser humano sabe assim hoje eu não estou legal e não estou legal né então eu acho que esse respeito a mim mesmo aos meus limites foi super importante errei várias vezes sabe então por isso que acho que o autoconhecimento para mim foi uma coisa super importante é uma coisa muito importante na minha carreira né que é me olhar e me enxergar né não enxergar um personagem eu acho que eu fui personagem algumas vezes eu acho que eu me perdi outras vezes sabe eu acho que eu errei muito mas à medida que eu fui amadurecendo eu fui vendo que eu queria ser eu né e aí eu fui tomando assim eu fui aprendendo a calibrar né eu fui aprendendo perdendo o medo né da fragilidade sabe não se eu falar que eu não estou bem eu não estou bem e aí se as pessoas enxergarem isso eu vou pedir um tempinho né e daqui a pouco eu me refaço né mas eu vou sempre estar presente para elas eu sempre eu sempre quis ser uma líder acessível né uma pessoa que estava de portas abertas né então eu acho que todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito genuína né assim o que você vê aqui é o que eu sou mesmo eu não tenho eu sou muito transparente né então acho que essas coisas para mim foram mais importantes da minha carreira tá assim de o que eu sugiro para as pessoas é isso seja você mesmo sabe seja genuíno sabe não na sua pirâmide de valores né se você abrir mão disso assim não tem nenhum cargo nenhum empreendimento não tem nada sabe que pague e você abre mão dos seus valores então é autoconhecimento respeita você mesmo né procure mentor procure ajuda sabe esteja aberto a aprender eu acho que são as coisas para mim mais importantes no seu desenvolvimento né de carreira nossa estamos chegando ao fim aqui vamos falar um ar né porque está chegando ao fim aqui desse Insidercast um, dois, três e ah poxa quanto aprendizado a gente teve hoje aqui nessa nessa gravação você que está acompanhando a gente agora nas plataformas de streaming no Youtube Cláudia que honra ter você com a gente a gente foi uma troca assim incrível mas antes da gente se despedir deixa teu recado final para a gente e suas redes de contato para as pessoas poderem acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho claro bom no LinkedIn né Cláudia traço Ferris fe2rs e s arroba arroba desculpa não barra LinkedIn né e o que que eu gostaria de deixar para vocês né olha primeira coisa é até em relação a síndrome né que foi como a gente começou né procura ajuda né se você se identificou se você acha né se procura ajuda né não tenha vergonha né eu acho que a gente é fruto do meio então as coisas que estão plantadas no nosso inconsciente né a gente precisa trabalhar é e pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza é sinônimo de sabedoria tá sinônimo de amor próprio não aceita não né é outra coisa também né não aceita não sabe assim é não por não né não não pode não não vai dar certo não assim mesmo que dê errado sabe mas se você tá com muita vontade de fazer né deixa seu coração te levar e tenta fazer é eu acho que isso é uma forma de não se limitar eu acho que o mundo tá mudando muito né a gente tem um milhão de possibilidades então eu sou a favor da gente não se limitar especificamente para as mulheres né como a gente colocou aqui incluam né os homens nas conversas né e tragam essa consciência porque a gente precisa né de aliados né nessa para aumentar a participação das mulheres como empreendedoras né ou dentro de empresas né então incluam né não cria um ambiente mais de mais minoria ainda e mulheres ajudam mulheres tá então é por incrível que pareça isso ainda não é uma questão automática né então é uma coisa que eu tento praticar na minha vida né como eu acho que eu tive uma vida muito tenho uma vida muito boa muito privilegiada então eu sempre tento patrocinar né o desenvolvimento de carreira de outras mulheres faço mentoria de outras mulheres porque eu acho que é assim que a gente devolve um pouco do que a gente teve e para fechar né trabalhe por propósito por paixão sabe eu acho que o resto vem mas trabalhe por paixão por propósito porque aí você não vai se perder né você vai olhar no espelho e vai saber todos os dias quando terminar o dia que seu dia foi bom olha só o que a Cláudia passou para a gente o quanto que a gente tem que ter o amor próprio o autoconhecimento Cláudia muitíssimo obrigado obrigado a vocês pela sua presença aqui no Insidercast e ficou um grande ensinamento para mim nesse episódio do amor próprio a gente tem o sucesso é ser feliz a gente tem que ter o autoconhecimento para procurar ajuda identificar os nossos sintomas agir na causa e buscar mesmo o nosso nosso bem-estar e a nossa cabeça funcionando melhor a gente vai produzir mais vai ser mais feliz e eu espero que esse episódio aqui do Insidercast possa ter ajudado aí quem está passando por essa síndrome da impostora ou do impostor porque a gente falou aqui que não escolhe gênero e se a gente puder ter transformado algumas pessoas com esse episódio a gente já cumpriu aqui como a Cláudia falou o nosso propósito que é o nosso propósito de levar essa mensagem aqui para o maior número de pessoas possíveis que estejam precisando receber essa mensagem aprendi muito nesse episódio eu vou agradecer você Insider vou agradecer também a Cláudia agradecer também o Cleiton Lúcio claro o Bá Rodrigues e chamar o Cleiton né Cleiton obrigado aí mais um pela sua participação obrigado Fábio obrigado Bá Cláudia muito obrigado por esse bate-papo foi muito esclarecedor eu acho que o comissário de final é realmente se assente faça o melhor por você não para ter aprovação externa não para provar que você pode fazer para os outros não faça por você não se cobre tanto até porque a vida é muito curta e você tem que sim aproveitar esse processo esse trajeto e como eu disse é busque sempre fazer o melhor naquilo que você ama tá gente é muito importante isso e cara é isso se você tem realmente essa síndrome se você se identificou com alguns aspectos aqui e você acha que você precisa de ajuda não tenha vergonha não tenha medo busque ajuda tá não sofra sozinho porque realmente é muito fácil você desenvolver essa síndrome do impostor e da impostora porque como ficou aqui claro no episódio né nós temos às vezes alguns lares que não nos ensinaram a celebrar as pequenas vitórias e quando você não celebra as pequenas vitórias tudo fica normal infelizmente é assim que acontece é muito engraçado isso que durante o episódio a gente foi percebendo e eu vou fazer as minhas pequenas mudanças sim porque eu quero cada vez mais me distanciar da minha síndrome do impostor que me obriga a sempre ser o melhor o tempo todo e não necessariamente eu preciso e eu agradeço a todos os insights que tiveram até aqui e agora eu deixo com a Bá Rodrigues no final Bá é com você peraí pronto Obrigada Cleiton Obrigada Fá Cláudia muito obrigada por ter compartilhado com a gente não só como a gente descobre que tem essa síndrome mas as maneiras de realmente se curar ou pelo menos manter controlada essa situação né como você muito bem disse a gente tem que buscar ajuda sim a gente tem que gritar por socorro esse socorro às vezes vem de dentro o chamado o pedido muitas vezes vem de dentro e quando a gente percebe pode ser tarde mas não tanto assim sempre dá tempo pra gente melhorar se reinventar se redescobrir e realmente ser quem a gente é e agora falando de no lugar de uma pessoa que sofre com tudo isso é uma autocobrança muito grande é um sofrimento muito grande mas acho que o mais doloroso é a gente abdicar de quem a gente é porque outras pessoas ou uma sociedade ou um mundo corporativo fazem com que você acredite que você não vale a pena que não vale você ser daquele jeito e aí você sempre fica nessa busca de não mas não está perfeito não não é o melhor não eu ainda preciso de mais de mais de mais de mais de mais e às vezes é tão pouco que a gente precisa e às vezes esse pouco que a gente precisa já está dentro da gente e essa e essa é a gente mesmo e hoje estando aqui no InsiderCast à frente do InsiderCast junto com os meninos tendo passado por um processo de mentoria hoje passando por terapia eu vejo o quanto é importante ter o apoio das pessoas nessa busca de nós mesmos então eu acho que a grande lição que fica é a gente não se anular por nada nem por ninguém não só por ter um cargo melhor almejar algo melhor mas principalmente para a gente não perder a nossa essência eu acho que que fica de lição desse episódio é não perca a sua essência seja ela qual for então eu queria agradecer demais mais uma vez a Cláudia agradecer aos meninos por essa jornada por tanta troca por todo o apoio a gente às vezes discute briga mas a gente sempre está juntos sempre dá apoio um para o outro porque sociedade amizade também é isso né e a gente muitas vezes passa mais tempo aqui entre nós três do que com as nossas famílias então a gente acabou fazendo uma família então hoje às vezes eu dedico episódios a outras pessoas mas esse episódio eu queria dedicar ao Fá e ao Cleito obrigada por estarem comigo nessa jornada e obrigada por me lembrarem de quem eu sou e queria agradecer também a vocês insiders porque se não fossem vocês a gente também não poderia estar fazendo o que a gente está fazendo ao longo de nove meses no dia dessa gravação dez meses quando esse episódio for ao ar quase duzentos episódios diários então eu muito obrigada a todos vocês que relembram a gente quem a gente é e qual é o nosso propósito com o Insidercast que é o de humanizar as relações corporativas e o mundo corporativo muito obrigada a todos vocês e aquele recado final né sigam a gente nas redes sociais no LinkedIn no Instagram no YouTube arroba Insidercast e se você tiver uma dúvida sugestão ou crítica manda pra gente no contato arroba insidercom.com a gente como sempre se encontra num próximo Insidercast até lá